Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Nilton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino e também no Instagram, o arroba Nunes Nilton. E hoje é para comentar vários aspectos interessantes e importantes durante o treinamento físico, durante a realização do exercício físico. Hoje a questão é que muitas pessoas já perguntaram, mas Nilton e o duplo produto? Qual a relação do duplo produto, por exemplo, comparado com aeróbio? E será que eu posso usar o duplo produto, um valor lá que você calculou, que esse valor é seguro no treinamento físico? Será? Então primeiro vamos comparar o duplo produto no aeróbio e no resistido. No resistido de alta intensidade, menos repetições e uma carga mais elevada. Quando você trabalha lá no resistido, na célula de musculação, uma carga 70, 80% do seu máximo, às vezes até um pouco mais, quanto mais intenso, menos repetições. Então se são menos repetições, aquela série fica mais curta, não dá tempo da frequência cardíaca subir tanto. Então imagina que você vai realizar lá em torno de 8 repetições, aproximadamente, uma carga de 80% do seu máximo. É uma duração curta. Só a frequência cardíaca não chega nem a 100 batimentos. Vamos colocar 100 nesse exemplo, 100 batimentos. Muitas vezes não chega nem a 100 batimentos. E só a pressão arterial sistólica? Chega no máximo aí 15, 16, 150, 160. Se você multiplicar 100 batimentos desse exemplo por 160 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, vai dar um duplo produto de uns 16 mil. Tudo bem? E no treino aeróbico? Você está lá na esteira, correndo lá 30, 40 minutos. Uma frequência, por exemplo, de uns 150, 160 batimentos. E uma pressão sistólica também de 160 milímetros de mercúrio. Parecido com o treino resistido. Se você multiplicar 160 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, por 160 batimentos, que é a frequência cardíaca nesse exemplo, vai dar um duplo produto de uns 25 mil. Perceberam que muitas vezes o duplo produto no treino aeróbico é mais alto que na sala de musculação? Sem falar que você vai ter essa sobrecarga cardiovascular no aeróbico mais tempo. Então esse é um aspecto importante aí para esclarecer nesse vídeo. Tudo bem? Comparando o aeróbico com o resistido. E outra questão também importante é, será que se você calcular um valor específico do produto, isso é seguro no treinamento físico? Nem sempre. Quer ver um outro exemplo? Como é que você calcula o duplo produto máximo de uma pessoa? Que é a pressão sistólica pela frequência cardíaca. Fazendo aqui um teste máximo na esteira, aqui no laboratório, ou mesmo na pista. Você vai ter a pressão sistólica máxima daquela pessoa e a frequência cardíaca máxima daquela pessoa. Por exemplo, 200 de pressão sistólica e 200 batimentos de frequência cardíaca máxima. Então 200 vezes 200 vai dar 40 mil milímetros de mercúrio por batimento. Esse é o duplo produto máximo dessa história. Olha, se você calcular 70% desse valor, vai dar 28 mil. Perceberam? 40 mil é o máximo. 70% é 28 mil. Mas você não pode colocar 28 mil como um limite de segurança no treino. Por quê? Você pode chegar com uma pessoa com 28 mil, com a pressão sistólica lá em cima e uma frequência cardíaca muito baixa. E vai dar os mesmos 28 mil. Isso pode acontecer muitas vezes num treino mais intenso e de curta duração. Por exemplo, numa sala de musculação. Num treino bem mais intenso, que eu falei agora há pouco, e curta duração. E eu posso ter uns 28 mil, por exemplo, num aeróbio, com uma frequência cardíaca moderada e uma pressão arterial adequada também moderada, que vai dar os mesmos 28 mil. Perceberam que ter um valor arbitrário de 28 mil, nesse exemplo, que representa 70% do seu máximo, nem sempre é seguro? Então cuidado, nunca coloque um valor fixo lá, achando que aquele valor é seguro para o seu cliente. Sempre meça, preferencialmente, não precisa medir todos os momentos, em todas as séries, na musculação. Mas pelo menos em dois momentos no aeróbio, em alguns momentos na sala de musculação, principalmente no treino que você vai aumentar a carga para o seu cliente. E sempre vai quantificando a frequência cardíaca e principalmente a pressão arterial sistólica dele. Que não convém passar de 180 milímetros de mercúrio no treinamento físico aeróbio e também no resistido. E a diastólica não convém passar de 100 milímetros de mercúrio. Então, duplo produto, para finalizar, é importante? Sim, mas não olhe só o valor final. É sempre muito importante você saber qual é o valor de frequência cardíaca e, principalmente, a pressão arterial sistólica naquele exercício, tanto aeróbio quanto resistido. Para saber se aquele exercício, se aquele treinamento físico está adequado, efetivo, seguro para o seu cliente. Tudo bem? Essas foram as informações aqui desse vídeo. Se você curtiu, clique no curtir. Clique também no sininho de notificações para ser avisado aí dos próximos vídeos. Tanto aqui no YouTube, no canal Ara de Treino, quanto também no meu Instagram, que é o arroba Nunes Newton. Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo.